Depois de anos esquecida na casa de Abinadab, Davi resolve resgatar a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Durante o caminho, uma tragédia. O Zá toca na Arca e é fulminado. Mas quem foi o Zá e por que ele recebeu uma sentença tão severa? Já deixa o seu like porque hoje nós vamos responder a essa e muitas outras perguntas. Você já leu as passagens que falam sobre o Zá na Bíblia? Qual foi a sua reação quando você leu pela primeira vez? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. O Zá era israelita e irmão de Ayo. Mas pra gente conseguir compreender a fundo o que aconteceu, precisamos voltar um pouco mais. A Arca da Aliança simbolizava a presença e a majestade de um Deus santo. E que só poderia ser levada por levitas sacerdotes nos ombros pelas varas posicionadas nas laterais da Arca. Tudo isso pra que ninguém a tocasse. A orientação de Deus aos levitas era clara, sendo que os mesmos não poderiam tocar nos objetos sagrados caso eles não estivessem cobertos. No tempo do sacerdote Eli, a Arca foi levada para o campo de batalha como um instrumento de vitória sobre os filisteus. Resultado, roubaram a Arca e levaram para o seu país natal. Deus pesou a mão sobre os filisteus que resolveram devolver a Arca. Colocaram ela então num carro novo, puxado por duas vacas, e levaram até Bet-Semes. Depois, foi enviada até Kiriath-Geraim e ficou 20 anos na casa de Abinadab. Davi então resolve trazê-la de volta pra Jerusalém. E para transportá-la, também a colocaram num carro novo. Yuzá e seu irmão Ayo guiavam o carro. Mas no caminho, os bois tropeçaram. Yuzá, para não deixar a Arca cair e quebrar, toca nela e é fulminado na hora. E agora vão algumas reflexões a respeito dessa situação. O primeiro ponto é que Yuzá não era qualificado para essa atividade. Já que existiam ordens para que a Arca fosse transportada de uma maneira específica. Mas então por que Deus foi tão severo, sendo que as intenções de Yuzá eram muito boas? Vamos lá. Primeiro, a forma do transporte estava errada. Deus foi muito claro nas instruções. E nessas instruções não estava presente levar ela em carros de bois. Mas sim, como eu já comentei, nos ombros dos levitas sacerdotes. Que eram pessoas preparadas para essa função. Com certeza, se a gente for ver, a punição não aconteceu por falta de informação. E é possível que a punição não tenha acontecido simplesmente pelo fato de Yuzá ter tocado na Arca. Mas que esteja mais relacionada à forma irregular que ela estava sendo levada. E aí você pode me perguntar. Deus cortou de verdade a festa do povo que estava celebrando a volta da Arca para Jerusalém? Só por causa de como ela estava sendo transportada? Com toda essa questão de Yuzá, não tem como a gente não comentar sobre a adoração. E quando nós falamos sobre a adoração, nós estamos falando sobre um padrão determinado pelo próprio Deus. A gente não adora da forma que a gente quer. Nós adoramos da forma com que Deus nos instrui para cada momento. Então é importante a gente se pensar que Deus não se impressiona com euforia, com louvor e tudo de bonito. Se nada disso for feito de acordo com a sua palavra. Com certeza você deve estar pensando em amigos seus que leram essa passagem e também tiveram algumas dúvidas a respeito. Então eu te convido a você compartilhar esse vídeo para ele, para que algumas das dúvidas que ele possa ter sejam sanadas. O modo aceitável de adorar a Deus é instituído pelo próprio Deus. Então a gente não pode permitir que a nossa imaginação, que os isis, que a nossa boa intenção nos seguem e nos levem a uma adoração contrária a que Deus mesmo instituiu. Uma adoração bíblica correta com ordem e com decência. Então o castigo sobre o Yuzá acabou sendo uma advertência para o povo. Tanto que depois, quando toda essa situação acontece, a arca fica repousada na casa de Obed-edom. Depois Davi se lembra novamente e resolve trazê-la de volta para Jerusalém. Aí é feito da forma correta. Ou seja, a abordagem dos israelitas foi completamente diferente da primeira vez. Davi a levou de forma correta com os levitas sacerdotes. E ainda mais, a cada seis passos ocorria um sacrifício em homenagem ao Senhor. Então a gente pode pensar e refletir sobre a nossa adoração com esse pequeno relato sobre a vida de Uzá. Para que a gente consiga pensar melhor todos os nossos momentos de adoração. Porque como dizem em Hebreus 12, Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Toda primeira quarta-feira do mês, a gente vai falar aqui no canal sobre uma personalidade esquecida da Bíblia. Então se inscreva no canal para você não perder sobre os próximos personagens. Eu te vejo segunda-feira para mais um vídeo. Beijo grande, Deus abençoe e tchau.